A CIDADE NO BRASIL Tudo perdido, até que Keira deu uma nova pista, ou melhor, uma ótima pista, às moeiras do pântano retorcido. A CIDADE NO BRASIL 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 Corra, carpeado! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Corra E aí 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 Queira, o que está fazendo? Geralt, me deste um susto e tanto. Mas não, o mago diz, traga-me ratos dos saudáveis, não algo que o gato tenha capturado. Essa é a lâmpada do esconderejo do elfo. E o que é isso de ratos? Nada importante. Eu explico depois. Agora conte-me, a que devo a honra? Por que você iria querer a lâmpada? Acabas de ver o porquê. Para me comunicar com as almas penadas. Não sabia que estava interessada nesse tipo de magia. Não tem nada de errado com ela. Por que o elfo te prometeu a lâmpada? Foi uma troca. Ele precisava de uma magia poderosa e percebeu que eu não era só uma bruxinha. Fiz uma poção para ele. Para diminuir a taxa de degeneração do tecido nervoso, retardar a perda de memória ou algo assim. Em quem ele iria querer usar isso? Ele não disse. Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma. Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente. É mais seguro assim. Pelo menos tentaram entrar em contato entre si? Eu quis várias vezes. Mas não tenho como saber quem vai responder. Ou quem vai estar ouvindo. Então, aposto que já sabia que eu perguntaria. O que você está fazendo aqui? Deixa eu pensar. Aproveitando o ar do campo? Admirando a paisagem imaculada? Ou seria continuando a aliança antiga entre a cidade e o cesto de pão? Não. Estou me escondendo, Geralt. Estás cego para o mundo? Não vês o que está acontecendo? Está falando da atual perseguição aos magos? Sim. É exatamente do que estou falando. O novo passatempo de Radovide. Perseguir qualquer um que tenha um fiapo de magia em si. Caçadores de bruxas. Soa familiar? Assassinos vasculhando o norte de ponta a ponta, queimando livros, enforcando corandeiros, torturando herbalistas. Então, como é ser a bruxa da vila? Horrível. Não se alegra em ter o respeito eterno e a confiança dos habitantes locais? Eles respeitariam qualquer um que pudesse fazer uma pomada para hemorroidas. Já está aqui há algum tempo, não está? O suficiente para criar raízes. Não pode imaginar o quanto eu detesto esse lugar. Escolhi um lugar estranho para se esconder. Não escolhi nada. No norte, os homens de Radovide caçam feiticeiras como peixes em barris. Nilfgaard controla o sul. Para onde eu fugiria? O imperador tem os magos acorrentados, mas ele os deixa viver e seguirem a sua profissão. Radovide e Emir são diferentes em tudo, menos em uma coisa. Os dois compartilham o ódio pela estada das feiticeiras, e eu fazia parte. Mudando de assunto. Mencionou que queria algo de mim. Sim, e ainda quero. A ilha é amaldiçoada no Lago dos Ventos. Tenho certeza de que já ouviu falar dela. Os habitantes locais falam o tempo todo sobre isso, sobre as aparições que a assombram. Dizem que ninguém que vai até lá volta. Como ela foi amaldiçoada? Isso é o que eu não sei. Tenho que quebrar esse feitiço, mas não consegui identificar sua fonte. Você deve saber algo. Pouco. A maldição é ligada de alguma forma à torre onde Viscerade, o Lorde destas terras, se refugiou quando Nilfgaard invadiu. Dizem na vila que os camponeses, desesperados de fome, navegaram até a Ilha Tarrafa para implorar por comida. Encontraram seu fim lá. Foi um massacre. Você me ajuda a remover a maldição? Por favor, você é tão bom com essas coisas. Por que está tão fixada nisso? Não sou eu quem está. São os camponeses locais. A Ilha, senhorita. Você tem que tirar o feitiço. Você é uma bruxa boa, uma ótima bruxa. E eles não param. Aham. Olha, achei que não se importasse com os habitantes, sendo a grande bruxa que você é. Se eu não desfizer a maldição, eles chegarão à conclusão de que eu não sou tão boa assim. Não o bastante para me ocultarem dos caçadores de bruxas, arriscando eles mesmo irem para a forca. O que os outros pensam, a sua imagem, é só isso que te importa. A questão é... Escuta, eu não fugi para esta região só para ser pega como uma idiota, porque um fazendeiro com as unhas sujas ficou chateado comigo. Então, os habitantes que foram para a ilha em busca de comida, este Lorde mandou matar? Os habitantes dizem que ele fez com que fossem envenenados. Um verdadeiro cavaleiro. Hum. Não o conheço. Mas ele certamente não parecia ser um homem tão cruel a julgar pelo que um mago da ilha me contou. Um mago vivia na ilha? Você o conhecia? Onde ele está agora? Éramos amigos. Infelizmente, ele morreu naquele dia também. Poucos sobreviveram. E mesmo aqueles que escaparam da ilha logo sofreram mortes agonizantes. Estranhamente, eles não pareciam ter sido envenenados. Está bem. Eu ajudarei. Eu sabia que você acharia isso irresistível. É claro que vai precisar navegar até a ilha Tarrafa. Certo. E então? Bem, os espíritos que vagam na ilha são com quem você precisa se entender. Eu não sei como, mas eles poderiam nos levar até a fonte da maldição. Acham que eles querem conversar? É claro. Contanto que você leve a minha lâmpada mágica contigo, eu deixo você ficar com ela depois como agradecimento. Vai ver que ela é bem útil. Tenho certeza disso. Não dá pra você vir comigo. Tentei ir até a ilha Tarrafa uma vez. Achei que a minha cabeça iria explodir a magia da maldição e poderosa demais. Que bom que está me mandando pra lá. Eu tive uma hemorragia nasal aguda. Você provavelmente só vai sentir o seu medalhão reagindo. Em Aretuza, fui treinada para detectar até o mais suave dos pulsos de magia. Isso foi como levar uma pancada nas pernas com um mangual. Engraçado. Achei que você gostava desse tipo de coisa. Pega o meu barco. Eu o deixei às margens do lago, perto da vila. Ele deve estar em bom estado. Se não tiver apodrecido, como parece acontecer com tudo por aqui. Como é que a lâmpada funciona? Digo, eu só esfrego ou preciso fazer alguma coisa mágica? Não precisa nem esfregar. É só colocar onde achar ossos ou ouvir sussurros. Ah, suponho que seria bom avisar. A experiência pode não ser muito agradável. Eu já imaginava. Eu te conto como foi depois, quem sabe pulando os trechos mais dramáticos. Não vai precisar fazer nada. Vou te dar um Xenovox. É um artefato que permite conversarmos por alguma distância. Você me conta o que ver, e eu te digo o que fazer e o que procurar. Nunca ouvi falar de Xenovox. Funciona como um megascópio, mas é bem mais portátil. Pense nele como uma caixinha mágica que fala. São difíceis de fabricar? Extremamente difíceis. É por isso que são tão raros. Eu certamente não conseguiria montar algo assim. Então não tem chance desses Xenovox ficarem populares com todo o mago usando? Nenhuma. Então, onde conseguiu o Xenovox? Encontrei na mina, junto com a lâmpada. No começo, achei que fosse parte da lâmpada. Não me dei conta do que tinha encontrado até mais tarde. Acha que não pertencia ao mago elfo? Certamente. E eu nem mesmo sabia que os elfos usavam isso. Preciso saber de mais alguma coisa antes de ir? Não, é só isso. Ai, vai logo. Mal posso esperar para ver o que você descobre na Ilha Tarrafa. Só lembre-se de vir me ver depois e... Gerald. Logo quando estava começando a sentir sua falta. Aposto que a bruxa que morava aqui te deixou algumas quantas bugigangas interessantes. Ela deixou. Gostaria de ver? Muito. Gostaria de ver? Gostaria de ver? ''Gostaria'' Amém. 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 Até mais, Keira. Amém. 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 Uma tempestade. Droga. Amém. 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 Corra, Carpiado. Corra, Carpiado. Ora, vamos. Vamos. Vamos, Carpiado. Corra, 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 Carpiado. Obrigado. 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 Infelizmente, só funciona assim. Vai ter que confiar na minha intuição feminina. Sua o quê? Minha intuição feminina. Maravilhoso. Maravilhoso. O que é isso? O que é isso? O que? Não estou ouvindo. Ótimo, já quebrou. Nossa, mas que magia mais curta. O que disse? Tem alguma indiferência. Você tem que tomar cuidado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.